Oi, tudo bem? Bom, finalmente eu venho com um vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu sei que eu demorei muito para postar esse vídeo, porém é porque eu estava envolvida em outros projetos aí que vocês verão um pouco mais para frente. Mas enfim, esse vídeo vai ser um vídeo um tantinho diferente, porque na verdade eu vou responder as perguntas frequentes que aparecem aqui no meu canal em forma de fatos. Além disso, não sei se vocês viram recentemente no Facebook uma corrente chamada Corrente do Ódio, onde um amigo te dá um número e você tem que falar aquela quantidade de coisas que você odeia. Então eu pedi um número para a Jéssica Ribeiro, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo na box de informações do vídeo, e ela me deu o número 15, então eu vou aproveitar o gancho aqui e falar 15 coisas que eu odeio. Ou seja, são 35 fatos sobre mim mais 15 coisas que eu odeio que não deixam de ser fatos sobre mim também. Enfim, então vamos lá. Meu nome é Sandila Vieira, eu tenho 23 anos, eu faço aniversário no dia 28 de agosto, ou seja, eu sou virginiana. E eu sou baiana, nasci em Ilhéus, na Bahia, cresci em Uruçuca, na Bahia, e vivi na Serra Grande. Para quem não conhece, não faz a mínima ideia do que eu estou falando, joguem os nomes desses lugares no Google Imagens e vejam o que eu estou perdendo. Eu gosto muito de artesanato. Para quem sempre me pergunta sobre esses olhinhos aqui, esses pingentinhos de olho, que às vezes eu apareço com uns diferentes e tal, sou eu mesma que faço, eu mesma que pinto à mão isso daqui. Inclusive, eu encomendei mais uns vidrinhos e umas basezinhas para fazer mais uns que eu pretendo colocar na minha futura lojinha. Eu gosto de muitos, muitos tipos de trabalhos manuais. Inclusive, eu até tento, eu arranho uns desenhos. Deixo muito pirralho, eu gosto de desenhar, mas eu nunca peguei assim a fundo, nunca me aprofundei no desenho, nunca fiz nenhum tipo de curso, enfim. Às vezes, simplesmente dá vontade, eu vou lá e rabisco alguma coisa. Eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a isso, mas infelizmente não tenho. Eu também sou fascinada pelo som do piano, do teclado, enfim. Eu tenho um teclado, tenho um piano eletrônico, meu marido me deu com todo carinho para que eu aprendesse a tocar. Só que também nunca peguei assim para tocar profundamente. Eu até arranho uma coisinha ou outra mal pra caramba. Porém, muito em breve, quando eu estiver com mais tempo livre, eu pretendo pegar firme, assim, tanto no piano quanto no desenho também. E sim, outro fato sobre mim é que eu sou casada. Nós não somos casados no civil, enfim. Nós simplesmente juntamos as tralhas e estamos morando juntos, mas eu considero isso um casamento. Estamos casados há cinco anos, porém vai fazer dez anos que nós estamos juntos. Entre namoro e casamento. Uma pergunta que eu sempre recebo é se eu saio assim na rua. E sim, eu saio assim na rua. Não vejo problema algum, muito pelo contrário. Inclusive, prefiro. Porém, eu não saio assim para ir ao trabalho. Afinal, eu trabalho numa loja. Esse é outro fato sobre mim. Muitas pessoas perguntam onde eu trabalho. E eu trabalho numa loja absolutamente comum. Não é alternativa, enfim, uma loja. E eu estou em contato direto com o público sempre. Eu não tiro os meus piercings para trabalhar, eu uso as minhas roupas normais para trabalhar. É óbvio, dando uma amenizada no estilo. Mas eu procuro não pesar tanto na maquiagem. E isso é tanto para não receber tanto assédio negativo das pessoas, né? Afinal, indo apenas com a minha cara comum, só com os piercings e a sobrancelha pintada, todo mundo já comenta de dez em dez minutos. Agora, imagina eu indo assim. E o outro motivo é pela preguiça. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Então, eu acordo nos quarenta e cinco minutos do segundo tempo. Já só dá tempo de louvar o rosto, pôr uma roupa e sair correndo para o trabalho. Então, nem que eu quisesse, eu conseguiria me maquiar assim, do jeito que eu gostaria. Para ir trabalhar também. Então, provavelmente, se você já me viu no meu local de trabalho, com certeza você me viu de cara lavada. Falou, puta que pariu, não é nada daquilo que eu estou imaginando. Mentira, vocês já me viram de cara lavada aqui no canal também. Eu odeio aglomerações, eu odeio locais muito cheios de gente. Por isso que eu evito balada, eu evito locais cheios de gente. Resumindo, eu não gosto mesmo. Eu não gosto de balada também. Apesar da minha cara pode parecer que eu frequento a cena e tal. Eu não frequento nada. Eu não gosto, eu vou muito esporadicamente quando eu quero fazer uma mudança fenomenal no meu dia a dia. Eu vou em alguma baladinha aqui no Madame. Enfim, é muito raro. Porque eu realmente não gosto. Eu não gosto de socializar. Eu não gosto de locais repletos de pessoas. Eu não gosto. O que eu gosto é de praia. Eu adoro praia. Eu adoro mato. Eu adoro mato, natureza. Meu passeio perfeito é ir acampar em algum lugar. Se perder no meio do mato. Esquecer o wi-fi. Esquecer celular. Esquecer eletrônicos. Esquecer tudo. E curtir o som da natureza. Só de pensar assim eu já tenho a minha calma. Tanto que eu falo pro meu marido que se tudo der errado ou se tudo der muito certo, quem sabe eu vire hippie. Eu vou aqui fazer os meus olhinhos, os meus artesanatos e vou vender na praia e ver do que a natureza dá pra gente. Isso daí, ó, não é futuro ruim pra mim. Mas ao mesmo tempo que eu amo a natureza, amo o mato, gosto de ficar um tempo longe das tecnologias e etc. Eu amo tecnologia também. Eu sou muito fascinada por tecnologia. Eu tenho que ter doses homeopáticas de tecnologia. Inclusive eu sou viciada em videogame. Aí vocês podem falar, imagina, você não é viciada em videogame. Você gosta de videogame porque seu marido gosta de videogame. Porque vocês casaram cedo e você foi pegando as manias dele. Não. 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 E não. Meu primeiro videogame foi o Mega Drive. Eu ganhei com 7 anos de idade. Na verdade era do meu tio. E tipo, ai dele se dissesse que era dele. Era o meu Mega Drive. Eu cresci jogando Alien 3. Eu cresci jogando Streets of Rage. Sonic the Hedgehog. Eu sou viciada assim desde muito pirralha. Meus amigos de infância que estiverem assistindo esse vídeo, por favor, venham me defender. Falem aqui nos comentários que eu sou viciada mesmo. E não é de agora. E graças aos deuses e ao universo, minha alma gênia também é tão viciada quanto eu. E então, hum, deu tudo certo. Então sim, eu tenho essa dualidade em mim desde muito criança. Porque ao mesmo tempo que eu fugia dos cuidados da minha avó pra subir em árvores. E roubar fruta das árvores dos vizinhos. E roubar flor da roseira da vizinha que queria me matar quando era pirralha. Ao mesmo tempo que eu fazia tudo isso, que eu vivia no meio do mato, pisando em cobra e tal. Eu também ficava enfunada em casa, jogando Alien 3 e até morrer. Então assim, eu sou uma pessoa muito cheia de dualidade. Como eu já repeti diversas vezes agora há pouco. Eu realmente amo o claro e amo o escuro. Eu amo a tecnologia e amo a natureza. Eu amo a solidão e amo estar acompanhada. Eu sou uma pessoa de muitos extremos. E eu escolhi o nome do canal e do blog pensando nessa dualidade. Nox, a noite. E Lux, a luz. O dia, né. As trevas e a luz. E por falar em dualidade, em trevas e luz. Vocês me pedem muito pra falar sobre minha espiritualidade aqui no canal. E esse é um assunto que eu não gosto de comentar sobre. Não porque eu acho que seja um tabu. Ou porque eu acho que não deva ser comentado. Mas porque a minha espiritualidade é muito importante pra mim. E é um caminho muito pessoal e intransferível, sabe. Por exemplo, eu sempre recomendo muita leitura pras pessoas que me perguntam livros que eu tenho aqui. Porém eu sei que duas pessoas não leem o mesmo livro duas vezes. Eu leio o livro e interpreto de uma maneira. Você lê o mesmo livro e interpreta de outra maneira. Então tudo isso é muito pessoal. E quando se trata de espiritualidade mais ainda. Por isso que eu prefiro não tocar no assunto. O meu filme preferido da infância. Que me acompanhou assim dos 3 aos 15 anos de idade. Sempre foi O Rei Leão. Inclusive eu tenho um DVD aqui. E eu simplesmente adoro esse filme. Inclusive até hoje. Tanto pela leveza, né. Pela parte leve. A história do Simba. Do crescimento pessoal do Simba. Quanto pelo peso. Pelo que tá oculto, sabe. No filme. Eu gosto muito. E cada vez que eu assisto eu me apaixono mais. Inclusive foi O Rei Leão que me fez criar um interesse muito grande. Muito grande pela África. Por causa do Rei Leão eu adorava leões. Então eu lia tudo a respeito de leões. E obviamente a respeito da África. Então desde criança sempre foi um sonho meu. Um sonho muito grande. Visitar a África. Conhecer a savana. Conhecer os animais africanos. As pessoas africanas. A cultura africana. Eu acho tudo muito. Eu não sei nem explicar o sentimento que me dá. Assim só de falar. Dois países africanos que eu adoraria conhecer. São o Quênia e a Tanzânia. E fora esses dois países. O lugar da África que mais me interessa. É o Egito. Por conta da religião antiga. Por conta dos costumes antigos. O Egito ele me evoca uma aura. Uma coisa assim. Que eu também não sei explicar. Na verdade eu sei. Mas eu não quero. Sabe o Batman? Eu sou apaixonada pelo Batman. Eu sou apaixonada pela mitologia do Batman. Eu sou apaixonada pelo Batman. E o Batman me levou a conhecer os outros super heróis da DC Comics. Eu sou apaixonada pela DC. Eu sou apaixonada pelo Flash. Eu sou apaixonada pelo Ajax. Que agora é o caçador marciano. E eu sou apaixonada pelo... Eu sou apaixonada pela DC Comics. Eu não tenho absolutamente nenhuma frescura com nenhum tipo de comida. Eu como absolutamente tudo. Tudo. Eu sou a pessoa mais fácil de agradar quando o assunto é comida. Inclusive se você quiser me agradar. E quiser me dar um presente de aniversário. Por exemplo. Comida. Não tem erro. Uma pizza. Uma caixa de bombom de chocolate. Na época da escola eu era a CDF. Eu estudava muito. Eu procurava aprender tudo o que eu pudesse. Eu sempre fui fascinada pelo aprendizado. E eu era aquela criança que chegava o momento da prova. Todo mundo vinha pedir cola pra mim. Ou as pessoas queriam estudar comigo. Porque eu sempre tive uma maneira muito fluida de explicar as coisas para as pessoas. Então a gente pegava o livro de história, por exemplo. Pra estudar pra uma prova de história. E eu lia os parágrafos. E explicava assim com palavras mais fáceis de entender. Eu adorava aquilo. Inclusive eu já até pensei em ser professora. Por determinado momento da minha vida. Mas só que sinceramente eu não sei lidar muito bem com as pessoas. E com o convívio social. Como eu já falei pra vocês. Então isso jamais daria certo. Mas o meu sonho de infância mesmo. Aquele sonho de infância assim. Que juntou o Rio Leão. E juntou o que eu sabia sobre a África. E meu interesse pelos animais da savana. E pelos animais em geral. E calhou que o meu sonho era ser veterinária. E foi o meu sonho por muito tempo. Eu acho que desde os 3 anos. Quando eu aprendi a falar. Até os 12, 13 anos de idade. Esse era o meu sonho. Hoje em dia o meu sonho é ter muito dinheiro. Para que eu possa ter um abrigo de animais. Pegar todos os gatos que eu vejo abandonados na rua. Cachorro, coelho, cobra, papagaio. Pegar tudo. Colocar lá num lugar seguro. Onde eu sei que eles vão ter abrigo. Onde eu sei que eles vão ser bem alimentados. Onde eu sei que eles vão ser bem cuidados. E eu quero fazer isso quando eu tiver muito dinheiro. Porque eu não quero depender da ajuda das outras pessoas. Não no sentido de que eu ache que as outras pessoas não ajudam. Ou não ajudariam. Mas no sentido de que eu não gostaria que faltasse absolutamente nada para eles. Nada. Só a possibilidade de me imaginar. Por exemplo. Tendo que pedir ajuda. Porque está faltando ração. Ou porque eu não consegui pagar um veterinário. E isso já me deixaria em choque. Então eu vou ter muito dinheiro. E eu vou fazer isso. É uma meta na minha vida. Inclusive eu tenho dois filhos gatinhos. São eles. O Mephisto e o Apep. Os dois foram pegos na rua. Peguei assim. E saí correndo. Falei, é meu. E eles estão aqui. Estão muito bem. Obrigada. Se amam. Antes o de alma. Mas agora se amam. E são muito amados também. E se eu tivesse mais dinheiro no momento. Essa casa já estaria repleta de gatos. E cachorinhos também. Eu amo répteis. Eu amo répteis. Os répteis me fascinam também. De uma maneira que eu não sei explicar. Eu gostaria muito de ter uma serpente. Porém não tenho ainda dinheiro para ter uma serpente. Gente, está difícil esse negócio do dinheiro, hein? Um iguana. Enfim. Eu amo muito os répteis. Eu acho eles extremamente fascinantes. E as aranhas também. Eu adoro os aracnídeos. Eu adoro insetos no geral. Eu acho muito lindo os insetos. Aqueles besouros brilhantes. Aquela coisa maravilhosa. Gente, a natureza é muito perfeita. Eu acho tudo muito lindo. Mas uma fobia que eu tenho é de larvas. Larvas, elas me dão, assim, uma coisa que eu não sei explicar também. Porque eu não sei explicar nada, como vocês podem ver, né? Mas larva é um negócio, assim, que eu não acho muito legal, não. Eu não sei porquê. Eu acho que eu tenho uns traumas relacionados a larvas aí que vem de um tempo remoto na minha vida. O meu marido, ele é apaixonado por RPG de mesa. Ele tem diversos livros aqui de Vampira Máscara, Vampiridade das Trevas, O Mago, Dungeons & Dragons. E ele já tentou me ensinar pra que eu pudesse jogar com ele. Porém, ele falhou miseravelmente. Porque eu não gostei muito. Não fez muito a minha cabeça. Em contrapartida, eu adoro os RPGs eletrônicos como Diablo, como Neverwinter Nights e similares. Na época do tíbia, inclusive, eu estava lá nos servidores. E tenha certeza que se você jogou tíbia lá nos meados de 2008, 2009, eu estava lá. Tenha certeza. Eu também sou apaixonada por fotografia. Inclusive, até uns tempos atrás, eu estava vendendo meu trabalho fotográfico. Apesar de não ter câmera profissional, de não ter feito nenhum curso, eu também fui autodidata na fotografia. E até que eu estava começando a fotografar bem. Eu vou deixar aqui na box de informações do vídeo o meu Flickr. Pra vocês verem as fotos que eu postava lá. Sempre as que eu mais gostava. E também, por falta de tempo, eu parei de fotografar. Porém, em breve, também pretendo voltar a fotografar. Talvez não profissionalmente, mas com mais frequência enquanto um hobby. E pra quem não sabe, eu já tive cabelo de diversas cores diferentes. Passando pelo azul, pelo roxo, quando eu era mais nova. Passando pelo vermelho, pelo verde, pelo roxo de novo. Eu já tive várias cores de cabelo. E agora, vamos falar as 15 coisas que eu odeio? Eu odeio pessoas que se acham uma régua do mundo. Que se acham as donas da verdade. Que acham que são extremamente evoluídas. E que se elas pensam daquela maneira, o resto do mundo inteiro deveria pensar como elas. Eu odeio esse tipo de atitude. Não esse tipo de pessoa. Porque as pessoas mudam. Mas esse tipo de atitude, assim, me afasta completamente das pessoas. Você pode ser meu melhor amigo, mas se eu perceber que você tem esse tipo de atitude, amanhã você já não vai mais fazer parte da minha vida. Eu odeio ter que falar no telefone. Quando acontece alguma coisa no meu serviço, por exemplo, que eu tenho que resolver por telefone, eu fico assim... Estranha. Eu realmente não gosto. Me dá crise de ansiedade falar por telefone. Eu acho que o e-mail, as redes sociais que permitem que você converse por texto, são uma invenção maravilhosa da humanidade. Então vamos usar, né? Eu odeio lavar a louça. Eu sei que isso deve ser quase unânime, assim, mas eu realmente odeio. E tanto que quem lava a louça aqui em casa é o meu marido. Porque ele sabe que se ele não lavar a louça, vai pro lixo. A gente vai ter que comprar a louça nova, porque eu não vou lavar. Mentira, assim, quando eu preciso lavar a louça, eu lavo. Mas eu lavo, tipo... Eu odeio cagação de regra. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. E é isso, sabe? Se a pessoa quer usar, sobretudo, num calor de 40 graus, sobretudo é dela, o corpo é dela, o calor. Quem vai sentir é ela, ela que use. Se a pessoa quer andar pelada, ela que ande. Se a pessoa quer olho tudo, boca tudo, me faça. Se a pessoa quer, não tá causando mal a outra pessoa, tá liberado. Tá? Não venha com cagação de regra, por favor. Eu odeio monoassunto. Aquela pessoa que só fala de uma coisa a vida inteira. Você encontra a pessoa hoje, ela vai falar sobre, sei lá, futebol. Aí amanhã você encontra a pessoa, ela tá falando sobre futebol. Aí depois de uma manhã, você tenta até entrar num outro assunto, o pessoal volta a falar de futebol. E assim, sucessivamente, você fala, amigo, você não sabe falar de outra coisa, é só futebol. Eu odeio perder o meu tempo. Eu odeio perder o meu tempo. Eu já praticamente não tenho tempo porque só trabalho. Ainda se eu perco o pouquinho de tempo que eu tinha, fazendo alguma coisa que deu errado, ou... Enfim. Eu odeio perder o meu tempo. Não me faça perder o meu tempo. Eu odeio aquele hábito que algumas pessoas têm, de falar que são muito sinceras, quando na verdade elas estão sendo grossas. Vamos aprender a diferenciar. Veja só. Ser sincero é quando um amigo seu pede a sua opinião, e você dá a sua opinião com sinceridade. Ser grosso é quando ninguém pediu a sua opinião, e você tá lá falando aos quatro cantos o que você acha. Magou e quem magoar, doa quem doer. Isso é grosseria. Se eu não te perguntei o que você acha da minha maquiagem, ter um sangue fake escorrendo aqui, não me interessa o que você acha. Entendeu? Não vem falar, é porque eu sou muito sincero. Guardo a sua sinceridade pra você. Tá? Eu odeio televisão. Canal aberto, sabe? Eu simplesmente odeio tudo que passa. Eu odeio novela, eu odeio programa do domingo, eu odeio os programas de fofoca, tipo, não passa absolutamente nada de bom em TV aberta. É uma coisa incrível. Em canal fechado, pelo menos ainda tem uns documentários, desenho, mas em canal aberto, minha televisão aqui em casa é só pra jogar videogame. A gente nem caba o tempo. Eu odeio jogos de videogame que focam apenas no multiplayer e negligenciam o modo história. O modo história é simplesmente sensacional, mas se você termina ele em duas horas, qual o sentido da vida? Eu odeio que as pessoas me façam criar expectativa. Como assim? Em que sentido? Sabe aquele famoso nós precisamos conversar depois? Se você quer conversar comigo, você fale agora. Ocale-se pra sempre. Porque eu não sou obrigada a ficar criando uma situação ansiosa dentro de mim porque você não quer me falar agora. Tá? Pois bem. Eu odeio o fato de eu ser extremamente ansiosa. Por tudo eu me consumo de ansiedade, por absolutamente tudo, e aí eu trave para de viver a vida, me consumindo por dentro. Sabe você que para na janela de alguma casa aleatória da rua e começa a falar alto como se ninguém mais existisse no mundo, apenas você? Então, provavelmente eu te odeio. Se você fizer isso aqui debaixo da minha janela, provavelmente você vai levar um balde de água gelada na cabeça. Eu odeio ser incomodada. Em que sentido? Todo mundo odeia ser incomodado, é claro. Mas eu odeio quando, por exemplo, eu tenho lá o meu domingo e eu já fiz todo o planejamento do meu domingo. Eu vou acordar às quatro da tarde, vou fazer uma lasanha, vou jogar um videogame, vou assistir um filme. Tá planejado o meu domingo. E aí, de repente, aparece alguém sem avisar. Não faça isso, por favor. Eu odeio que as pessoas saibam dos meus problemas. Eu odeio falar sobre os meus problemas. Então, quando eu estou colocando problemas pra fora, quer dizer que já tá muito engasgado e eu tô precisando. E uma coisa que eu odeio muito, mas assim, muito mesmo, é pessoa que força a amizade. Aquela pessoa que nunca te viu na vida, que você não conhece, vocês nunca trocaram um oi, e a pessoa já chega assim, sendo a sua melhor amiga e não sei o quê. E eu não digo isso por conta do canal. Isso não acontece com as pessoas que acompanham o meu canal. Muito pelo contrário, acontece com as pessoas que eu nunca vi na minha vida. Por exemplo, eu tô atendendo alguém no caixa, aí chega uma cliente, e a cliente começa a me contar tudo da vida dela, e como se nós fossemos melhores amigas, e não sei o quê. E aí, no outro dia, retorna o cliente, ela já retorna, tipo, me dando um abraço, um beijo no rosto, e aí, amiga, e eu fico... Calma! Qual o seu nome mesmo? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco melhor. Eu tenho certeza de que esse vídeo ficou muito grande, porque eu sou uma matraca quando eu começo a falar. Mas, enfim, é isso. Um beijo muito grande, e até o próximo vídeo.